Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Vamos lá? Bom, gente, outubro passou voando e com eles vieram muitas leituras, graças a Deus. Foi o mês que eu resolvi me dedicar mais aos thrillers por conta do Halloween, não que tenha muito a ver, né? Não foram livros de terror, horror que eu li, mas são livros de thrillers que mexem com a nossa cabeça, com o nosso consciente. Então eu resolvi me dedicar mais à leitura deles no mês. Não, claro que tem livros de outros gêneros aqui também, como vocês vão ver. Principalmente entre um e outro, porque eu não li muitos seguidos thrillers, mas vocês vão ver já. Vou tentar ser rapidinha, porque foram bastante leituras e logo, logo vão sair as resenhas de todos os livros pra vocês no canal. Bom, gente, o primeiro livro que eu li no mês, na verdade, não foi um livro, foi uma HQ, uma graphic novel. Eu tava com um pouquinho de ressaca no final de setembro, então eu fiquei meio com medo de começar a ler um livro logo, assim, no começo de outubro. Então eu peguei uma coisa mais levezinha, que foi a graphic novel, o enterro das minhas ex, da Gautier. E confesso que de todas as graphics que eu já li, não são muitas ainda, mas de todas as que eu já li até então, foi a que eu menos gostei. Aqui ela tinha uma premissa que seria uma coisa engraçadinha, mas eu achei que foi muito forçadinha, assim. Não gostei, aqui a nossa protagonista, ela vai descobrir que ela gosta de meninas. Então ela vai passar pela fase ali onde ela começa a descobrir os interesses sexuais dela e tudo mais. Mas aí até que ela descobre que é de meninas que ela gosta, então ela vai passar por vários perrengues. Porque as meninas que ela às vezes se envolve, às vezes não querem assumir ela, então ela fica passando por uns perrenguinhos aí, mas ela fica voltando atrás, essas coisas me irritaram bastante. Então foi uma graphic aí que eu li, não gostei. De todas as que eu li até o momento, foi a que eu menos gostei. Depois eu peguei o livro A Mulher na Cabine 10, da Rufo Orr, que foi lá na maratona, na mega maratona literária do Geek Freak, né? Que esse livro eu tenho há bastante tempo aqui na minha estante já, tipo, mais de seis meses pelo menos. Aí eu resolvi começar por esse, mas eu não gostei tanto, assim. Foi um thriller que, assim, eu tava com muita pretensão, porque é um thriller que sempre foi caro, né? Os livros dessa editora são caros, da editora Rufo. Mas, assim, eu não consegui comprar barato depois. Eu comprei numa promoção de 50% da Saraiva. Aí eu falei, nossa, deve ser muito bom esse livro, pelo preço que tá, né? Aí eu peguei e não gostei. Mas o que acontece é que eu não gostei da personagem, da protagonista, como eu falei pra vocês lá na tag da Discord. Eu não gostei dela. Ela foi a do ano, do momento, assim, que eu menos gostei. E que, então, a gente vai conhecer a história da Lou. A Lou, ela acabou sofrendo um assalto ali na casa dela, que traumatizou muito ela. E ela trabalha pra uma revista de... Ah, essas revistas de turismo, assim. E essa revista conseguiu, então, ir cobrir a primeira viagem de um navio de estreia, de um navio ali. E ela vai lá pra cobrir, né? Pra dizer como são as salas, os quartos. Depois fazer uma... Né? Um texto, uma reportagem sobre como é o navio pra soltar na revista. Aí acontece que ela já tá meio perturbada por causa das coisas que ela passou, né? Do assalto que ela sofreu. Aí ela chega ali no... Lá no navio, né? E não é tudo aquilo que ela imaginava, né? Ela imaginava que seria uma coisa tipo Titanic. Mas ela chega ao navio pequenininho, onde coisas estranhas parecem estar acontecendo. Inclusive, ela acha que vê um corpo sendo jogado no mar, de dentro do navio. Então, ela começa a ir atrás disso, a investigar isso ali dentro. E as pessoas parecem que estão todas tramando alguma coisa. Então, parece assim... A gente vê aos olhos dela a história que a coisa é uma loucura. Porque ela está literalmente louca. Então, assim, a gente não sabe em quem confiar. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. E isso me irritou muito. Eu gosto disso nos thrillers. Mas com essa protagonista não pegou pra mim. O final, assim... Ok, mais ou menos. Beleza. Não foi nada que me surpreendeu muito. Depois, eu peguei o livro nacional pra ler, que eu adorei. Que é o livro Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que ela é gorda e não se aceita ao certo. Ela acabou de completar 18 anos. Ela não se dá muito bem com a mãe dela. Então, acontece que, depois de uma briga feia com a mãe dela, ela resolve morar com a melhor amiga dela, a Yasmin. Só que ela sempre teve uma quedinha pelo irmão da Yasmin. O irmão da Yasmin, que é aquele garoto popular que as garotas todas querem. E por sua insegurança com o seu corpo, ela vai ter que passar por algumas coisas, algumas provações ali, que vão ensinar muitas coisas pra ela da vida. Acontece que a gente tem temas pesados aqui, né? Temos temas como suicídio, como depressão, como a pessoa se cortar por estar triste, por não estar bem. Então, assim, é um livro bonito, que traz uma mensagem muito bonita no final. Esse significado do Céu Sem Estrelas, assim, quando a gente entende o porquê que é isso. A gente sente uma pontinha no coração, assim. Mas, gente, é um livro incrível. Eu gostei muito dos personagens aqui. A nossa protagonista também. Ao mesmo tempo que ela tá sofrendo muito com as coisas da sua vida, né? A sua mãe prefere colocar o seu padrasto à frente dela, né? E acreditar nele do que nela. Então, isso é uma coisa que... Ela sofre muito por isso, porque é mãe, é família, né? Então, a gente acaba sofrendo junto. Mas eu vou trazer uma resenha pra vocês, porque eu acho que esse livro aqui é incrível. É um livro nacional. Então, assim, temos que dar mais ênfase, principalmente por isso. E também pela escrita aqui que a Iris trouxe pra gente, porque é um livro que vale muito a pena. Eu adorei. Depois eu peguei pra ler o livro A Boa Filha, da Karen Slaughter, que é outro thriller. Se vocês verem, eu li HQ. Thriller. A Daís Figueiredo, outro thriller. Então, eu fui sempre balanceando, assim, né? A história. Esse aqui eu li em parceria lá com a Thaís, da Amiga da Leitora, que eu sou resenhista lá. Então, eu acabei solicitando esse daqui, na HarperCollins, pra poder ler. E é um livro, gente. Eu escrevi a resenha lá no blog. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. E depois eu vou trazer também a resenha separada desse livro. Mas eu já digo pra vocês que a Karen Slaughter não tem pena de ninguém. Ela escreve pesadão mesmo. Teve cenas que eu chorei de desespero, porque o negócio é tenso. Ui, só de lembrar me dá um arrepio. Aqui a gente vê que eu sei a história, então, de duas irmãs que o pai delas é um advogado que mexe com pessoas pesadonas do crime ali. E acontece que a casa deles é incendiada, né? Leva a crer que é um dos clientes dele ali insatisfeitos com o que ele fez pra ele. E é incendiada, então. Eles acabam que vão morar numa casa, num sítio, numa fazenda. E aí acontece que os caras entram ali na casa dela, quando o pai delas não estão, matam a mãe delas, na frente delas. E depois, muitas coisas acontecem que eu não posso contar, que senão seriam spoilers. E futuramente, então, uma das duas irmãs, que eu não posso dizer qual, não é mesmo, ela vai tá lá pra frente, ela seguiu os caminhos do pai dela, ela virou advogada, da mesma forma que o pai dela era, defendendo... Enfim, aí acontece que lá... Tudo o que eu queria. Aí acontece que lá no futuro, né, após vinte e poucos anos pra frente, vinte anos pra frente, ela vai passar por um acontecimento ali que vão trazer à tona muitas coisas do passado dela, inclusive coisas do dia fatídico ali da vida delas, né, onde elas viram a mãe dela ser assassinada. Gente, é um livro tenso, muito tenso, a gente começa a descobrir as coisas no decorrer da história, a gente fica de cabelo em pé, mas é um livro que vale muito a pena ler, eu adorei, adorei, adoro essa autora, eu acho que, assim, é válido. Por mais que seja muito pesado, é realista. Então, acho que isso é super válido também. Depois eu peguei um thriller policial dessa vez, né, pra não ficar muita coisa. Enfim, eu peguei o livro A Garota no Gelo, do Robert Brinza, e por indicação da Maia, que leu e achou maravilhoso, eu falei, ah, vou ler, você deixou com vontade de ler, e eu adorei esse livro. Esse livro aqui, então, a gente vai ter uma detetive mulher, né, que vai investigar os casos eu amo quando são detetives mulheres. Eu amo, porque eu me sinto, assim, eu me sinto representada na sociedade, assim, mulher tem esse poder também, então eu adoro. E acontece que a detetive Foster aqui, então, ela estava de licença, porque ela perdeu o marido dela recentemente, e aí ela vai ser chamada pra investigar o caso da garota que foi encontrada morta no gelo, ali, por um cara que ia tentar assaltar ela, enfim, não vem ao caso isso agora. Então, ela vai ter que investigar o caso do que levou a garota a ser morta, vão ser descobertas outras mortes que podem ter ligações aí com essa moça que foi encontrada ali. E, gente, é tenso, o negócio é tenso. Eu vou trazer a resenha pra vocês também, mais específica, porque esse vídeo já tá ficando enorme, meu Deus. Mas é um livro, assim, que vale muito a pena. Com certeza, eu já quero ler todos os livros que esse cara que escreveu, porque já tem, acho que já tá no quarto lançado aqui no Brasil, então já quero ler tudo pra ontem. Depois, eu peguei outro nacional, que foi o livro Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Foi um livro que eu peguei, que quando eu queria ler uma coisa mais levezinha, porque eu tinha lido dois thrillers seguidos. Então, eu falei, agora eu vou pegar uma coisa mais light. E, gente, que livro maravilhoso, meu Deus. Esse livro merece, com certeza, uma resenha só pra ele, aqui no canal, que vai ter. Mas aqui, gente, os nossos personagens. A gente tem aqui o nosso personagem principal, que é gay e sonha em ser escritor. Porém, ele vive com uma família que é um tanto quanto conservadora, né? Eles são evangélicos, aí tem toda aquela coisa dele não poder se assumir, porque se alguém descobrir, é muito errado, os olhos de Deus e tudo isso. Até que, lá no serviço dele, um dia, lá, que ele trabalha num café, como é que é o nome do café? Rocket Café? Rocket Café? Enfim. Ele vai conhecer um piazinho ali, que vai comprar um café, e ele vai acabar escrevendo uma história sobre esse menino, né? Ele não vai saber o nome do menino, nem nada. E ele vai acabar escrevendo uma fanfic ali sobre o menino. Até que, ele vai reencontrar esse menino em uma festa LGBT aí, e muitas coisas vão acontecer, gente. É muito lindo, é muito triste. Tem cenas muito tristes aqui, pesadas. Mas, assim, é muito pesada. Acontecem coisas aqui com os seus pais que... Ai, tem que ter muita coragem de fazer o que os pais fazem, sabe? Eu não sei. É um livro que vai ter uma reflexão legal aí na resenha, que eu vou trazer pra vocês. Como vocês bem sabem, agora eu estou gostando de debater bastantes livros com vocês. Então, eu vou trazer pra vocês, mas, ó, com certeza uma leitura muito recomendada. Mais um nacional que entrou para a lista de queridinhos do coração. Depois, eu li o thriller Decepção do Ano, que foi o livro Quem Era Ela, do J.P. Delaney. Gente, esse livro... Se ele não fosse tão rapidinho de ler, assim, com capítulos bem curtos, intercalados, eu teria largado, porque ele é chato demais. O que a gente vê com essa história de duas mulheres, uma no presente e uma no passado. As duas moram numa mesma casa, que, inclusive, é uma casa muito estranha, que quando você vai lá alugar, você tem que seguir um monte de regras lá, muito estranhas, cabulosas, regras... Enfim. E o dono dessa casa é um arquiteto renomado, então ele é bem louco, ele aluga a casa quase de graça, mas pra pessoa alugar, ela tem que cumprir aquelas regras. A pessoa vai estar sendo observada se ela vai cumprir as regras. Aí acontece que o quê? Que a nossa protagonista do presente vai descobrir que a protagonista do passado foi assassinada. Então, ela vai tentar descobrir o que levou, né, essa mulher a ser assassinada, o que aconteceu, e a gente vai descobrir junto dela. Só que acontece que nada a ver, não gostei do como ela foi assassinada, de como é desvendado, assim, muito... Sabe, quando não... Foi um livro, assim, um thriller que decepcionou mesmo. Por enquanto, é o decepção do ano. Ele conseguiu me decepcionar mais que o Homem de Giz, porque... Péssimo. O último livro que eu li, então, também nessa vibe aí, Halloween, foi no dia do Halloween, inclusive, foi o livro Psicose, do Robert Bloch. Gente, que livro mais macabro, gente. Eu não sei como que eu demorei tanto pra ler. Esse aqui é literalmente o clássico do thriller. Ele é o clássico do thriller. E, assim, como eu, uma amante de thrillers, ainda não tinha lido esse livro. É incrível. Aqui a gente vê que essa história de um cara... Esse cara e a mãe dele são donos de um motel ali na rodovia. Acontece que teve um desvio e a rodovia... Eu tô com medo até de estar falando e confundindo coisas da série, porque eu fui logo assistir a série Bates Motel. Enfim, eu vou trazer a resenha também, eu trago bem certinho pra vocês. Mas aí acontece que o quê? A mãe dele é meio psicótica, assim. E aí acontece e, ao mesmo tempo, parece que ele também é. Aí vão indo pessoas ali pro motel e vão sendo assassinadas essas pessoas. Aí a gente não sabe quem foi, como foi, por que foi. E quando a gente descobre no final, cara... É loucaço, assim. Eu confesso que eu desconfiei em um certo momento, porque uma vez eu assisti um filme parecido. Provavelmente foi baseado nisso, filme, né? E eu não posso falar aqui, senão vocês vão saber o que que é. Mas, gente, é muito massa. Eu vou trazer um vídeo pra vocês contando da minha experiência do livro e a série. Porque eu terminei de ler o livro, eu fui correndo assistir a série. Eu tô no final da segunda temporada agora, neste momento. E eu estou adorando, gente. É muito macabro. Eu não sei se eu consegui... Eu ainda não sei se eu consegui gostar desse personagem aqui ou não. As pessoas gostam muito dele, mas eu não sei, assim. Eu tenho ideias contraditórias na minha cabeça. Mas, meu, leio. É muito massa. E por último, e pra fechar o mês também, eu li outra graphic novel, que se chama Uma Irmã do Bastien Vidas. E aqui vai contar, então, a história da descoberta do menino, né? Da descoberta, enfim, de si mesmo. De se descobrir o amor, questões sexuais. Então, o menino aqui que eu esqueci o nome, gente. Eu esqueci o nome dele. Antoine. Antoine. Ele vai passar férias, então, com a sua família em uma casa de praia lá na França. Na Paris, França. Enfim, não lembro os lugares. A maioria das graphics que eu li são Paris, França. Enfim, e aí acontece que uma amiga da mãe dele vai passar essas férias junto com eles e levar a filha dela. E a filha dela tem cerca de 3 a 4 anos de diferença do menino. Ele tem 12, ela tem 15, alguma coisa assim. E aí ela vai acabar aqui levando ele pra descobrir as coisas do mundo, né? Não só coisas do mundo. Coisas também... Enfim. Mas é muito legal, gente. Eu gostei. Eu acredito que é muito realista. Acontece isso mesmo. Essa menina é muito pra frente, pra idade dela. Mas, assim, eu achei legal. Achei interessante. Foi uma HQ que eu gostei. Não foi a minha preferida, assim. Mas eu achei interessante, sim, ver esse ponto de vista. Ver isso também em imagens, não só em leitura. Então, assim, foi bem legal. Bom, gente. Então, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Meu Deus, o vídeo tá enorme. Socorro. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like pra ajudar a divulgação. Se inscreve no canal se for novo por aqui, que logo, logo sai mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.